Fala cartoleiros, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o nosso vídeo de dicas para a 27ª rodada do Cartola FC 2020, um vídeo de Natal para vocês, como vocês podem ver, pois é, o Natal vem aí, vem o Ano Novo, mas o Cartola não pare, e eu estou aqui com a missão de passar dicas quentes em todas as posições para ajudar vocês a pontuar bem nessa rodada, vamos recuperar da última rodada que foi bem difícil, então pessoal, é Natal, eu conto com o like de vocês aqui, já deixa o joinha aqui nesse vídeo se você curte as dicas, e também aproveita, e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se aqui no canal para fazer parte aqui da nossa família que já tem mais de 260 mil inscritos, e eu quero contar com você, porque como você vê, não importa se é feriado ou não, aqui tem conteúdo de qualidade para vocês, vídeo de dicas, vai ter a nossa live, tudo para te ajudar, então deixa o like e já se torne também um inscrito aqui no canal, tudo de graça. Mas eu falei aí da última rodada, que foi uma rodada difícil, né? Dá uma olhada aqui nessa média, como é que foi? Foi 32,51 pontos apenas, realmente uma rodada bem complicada, mas olha aqui, o nosso time principal fez 48,64 pontos. Olha pessoal, para essa rodada, em que tanta coisa deu errado, Gabigol expulso, Sabino perdendo o pênalti, Kahneman expulso, Vina perdendo o pênalti, então, vocês viram, né? Então, eu não vou reclamar, quase 50 pontos, foi até uma pontuação razoável, até acima da média de quase todo o pessoal que disputa ligas, né? Então, tá bom, deu para o gasto esses 48,64 pontos. Queria destacar também, olha aqui, quando a rodada é muito difícil, o time de valorização acaba pontuando muito bem, então, ele acabou, esse time fez 65,41 pontos, o time de valorização que eu passei aqui, sempre passo para vocês em todos os nossos vídeos. Mais rodada, olha, o que não faltou foi zicada aí nessa última, e aí eu tenho que abrir aqueles, porque é tanta gente para entrar na geladeira, que eu tenho que abrir espaço aí no Natal, a geladeira está mais cheia, tem que fazer um esforço maior ali para colocar a gente na geladeira. Mas não vai ter como escapar aqui o nosso glorioso Sabino, né? Sabinão da massa, escaleiro no time, estava confiante, estava indo bem, era só nos acréscimos ali, bater aquele pênalti para estourar, passar de 12 pontos, aí ele me bate pênalti daquela forma ridícula, aí não dá, né, Sabino? Sabino vai passar um período na geladeira do professor. Mas calma que eu tenho que abrir um pouquinho mais de espaço aqui, porque não é só o Sabino, não. Então, dá uma olhada aqui no nosso nobre Gabigol. O capitão disparado, jogador mais escalado, disparado o capitão mais escalado, foi expulso com menos de 10 minutos de jogo e resultou nisso aqui, quase menos 10 pontos para quem o escalou de capitão. Agora eu não sei se eu coloco o Gabigol na geladeira ou se eu coloco o juiz que expulsou o Gabigol, foi uma expulsão meio polêmica, né? O que vocês acham? Comentem aqui no vídeo, Gabigol na geladeira ou juiz na geladeira? Comentem aqui, quero saber a opinião de vocês. Mas o que passou, passou, né? Vamos agora pensar na rodada 27, que tem 10 jogos aí à nossa disposição. E eles estão entrando aqui na tela e tem ótimos jogos. Começando já por Atlético Mineiro e Curitiba e Fortaleza e Flamengo. Dá para investir bem aí no Galo e no Flamengo. Também temos Goiás Esporte, Fluminense e São Paulo, todos esses jogos no sábado. Já no domingo, Botafogo e Corinthians. Virando a página, todos esses jogos aqui no domingo. Bahia Internacional, Palmeiras e Bragantino, joguinho bom para a gente. Santos e Ceará também, jogo bem interessante para nós cartoleiros. Atlético Paranaense, Vasco e Grêmio e Atlético Goianiense. Outro jogo também interessante, apesar da tendência do Grêmio e com vários reservas. Mas vamos lá, pessoal. É vídeo de Natal e temos que ter dicas posição por posição. Começando pelo gol. E adivinha quem está aqui, né? Tadeu do Goiás. Em time que está ganhando, não se mexe. Mais uma vez eu vou indicar o Tadeu. Ele tem funcionado, tem mantido uma regularidade muito boa para goleiro. Que está tão difícil acertar nesse ano. Mas eu tinha falado, né? Ele estava com uma média de 8,5 pontos nas últimas cinco rodadas. Escalei ele na última e não deu outra. Mais uma vez, tomou dois gols e mesmo assim fez 7,60 pontos. E nessa rodada, né? O Tadeu enfrenta o Sport, que tem um dos piores ataques aí do campeonato. O Sport tem, aliás, tem o pior ataque do Brasileirão como visitante. São apenas nove gols marcados em 13 jogos. Nos últimos seis jogos que o Sport fez fora de casa, só marcou gol em um deles. Foi contra o Santos, que fez dois golzinhos lá. Nos outros cinco jogos, passou em branco. Então, nessa rodada, o Tadeu tem potencial de bônus de gols. E também ele sempre faz uma ou outra defesa difícil. Porque a defesa do Goiás, como eu sempre falo, dá muito espaço. Então, Tadeu, mais uma vez aqui, o meu indicado. Outros goleiros aí para vocês ficarem de olho. O Everton, do Palmeiras. E Everson, do Atlético Mineiro. Goleiros mais pensando aí no bônus de saldo de gols. Thiago Volpi, do São Paulo. Diego Cavalieri, do Botafogo. E o Danilo Fernandes, do Internacional. Seguimos em frente agora com os zagueiros. E aqui está ele, David Brás, do Grêmio. Renato Gaúcho, escale o David Brás. Os cartoleiros precisam dele. Bem, vocês viram na rodada passada, né? O Kahneman foi expulso aí do Grêmio. Então, como o Kahneman está suspenso, o Renato geralmente já poupa o Jeromel. As chances aí do David Brás jogar realmente na próxima rodada, aí já são muito grandes, né? E aí ele se torna uma das grandes opções dessa rodada, logicamente. Ele que é um zagueiro muito regular. Atuando em casa, não negativou nenhuma vez. E como mandante, ele tem uma média de 5,68 pontos. Além disso, o Atlético Goianiense é outro time que não costuma marcar muitos gols fora de casa. Em 13 jogos que fez fora de casa, em 6 desses 13, quase metade, o Atlético Goianiense não marcou gol. Cedeu o SG para o adversário. Então, aqui está a minha indicação. David Brás, do Grêmio, para vocês. Mas temos bons zagueiros aí para escalar nessa rodada também. Gustavo Gomes, do Palmeiras. Rodrigo Caio, do Flamengo. Luan Pérez, do Santos. Hever, do Atlético Mineiro. E o Thiago Heleno, do Atlético Paranaense. Vamos continuando aqui agora com os laterais. E você já vê aqui do meu lado, Guilherme Arana, do Galo. O lateral mais ofensivo que a gente tem nesse Brasileirão. Então, mesmo ele sendo lateral, pessoal, o Guilherme Arana está entre os 10 jogadores que mais finalizam no campeonato. Isso que ele é, em teoria, um defensor. Mas, na prática, ele atua lá praticamente como um atacante. Como eu falei, um cara tão ofensivo. Aí vai enfrentar o Coritiba em casa. Coritiba em crise. Não vence as 7 rodadas. Um time que apresenta muitas falhas na defesa. Um jogo de muito potencial aí para o Guilherme Arana, que em casa tem uma média de 6,23 pontos. Já tem 3 gols e 3 assistências no campeonato Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Mas, temos, lógico, outros laterais aí para indicar para vocês. Vinha, do Palmeiras. O Guga, né? Companheiro do Arana, no Atlético Mineiro. René, do Flamengo. Que vai substituir aí o suspenso Felipe Luiz. O Reinaldo, do São Paulo. E o Calegari, do Fluminense. Pessoal, Calegari, no momento da gravação desse vídeo, não está como provável. Mas, fiquem de olho. Porque ele voltou da seleção sub-20. Pode reassumir essa posição de titular. E aí, o Calegari, vocês sabem. É, para mim, o melhor lateral aí do Cartola, por ser muito bom em desagradar. Então, vamos ficar de olho aí no Calegari. Vamos chegando agora na parte mais ofensiva do time. Clube Cartoleiros com os meias. E aqui está ele, Rafael Veiga, do Palmeiras. Bem, o Palmeiras venceu os últimos nove jogos que fez como mandante. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo antes do duelo da Copa do Brasil na quarta-feira. Então, antes desse duelo, o Palmeiras vem de nove vitórias consecutivas como mandante. Nesses nove jogos, marcou 28 gols. Média de três por partido. Uma média altíssima. E aí, o Veiga tem sido um dos grandes destaques individuais dessa equipe. E pode, sim, imitar aí outra vez contra o Bragantino. Olha as últimas pontuações do Veiga jogando em casa. 11,7 pontos contra o Atlético Mineiro. 18,3 pontos contra o Fluminense. E 14,2 pontos contra o Bahia. Está jogando demais, principalmente com o Palmeiras como mandante. Então, por isso, a minha indicação aqui, o Rafael Veiga. Outros meias para vocês considerarem aí, olharem com atenção. O Patrick, do Internacional. Aquela regularidade de sempre. A Rascaeta, do Flamengo. Jean-Pierre, do Grêmio. O Gustavo Scarpa, também do Palmeiras. Está crescendo muito de produção. Além do Vina, do Ceará. Que é gol ou assistência toda rodada. Impressionante o Vina. Beleza? Atacantes agora. Eu sempre falo para vocês a posição mais importante do Cartola. E a posição mais importante do Cartola merece um grande mito. Que é ele. Marinho do Santos. Lógico, né? Essa rodada passada, o Cuca já deu uma descansada aí no Marinho. Contra o Vasco, só colocou ele no segundo tempo. Ele jogou ali menos de 25 minutos. Agora vai ter a semana inteira para descansar. Ou seja, vai chegar ali, tinindo, para enfrentar o Ceará. E, pessoal, eu já falei aqui para vocês, né? O Marinho é o melhor jogador do Cartola nessa temporada. Em casa, a média dele é absurda. Absurda. 13,2 pontos de média jogando em casa. Aí não tem como ignorar. Eu sei, pessoal, que o Marinho é caro. Mas, ó, começa o time. A primeira peça que você coloca é o Marinho. Aí depois você se vira para arranjar cartoleta para os outros jogadores. Vale o esforço de escalar o Marinho nessa rodada. E já que eu vou escalar o Marinho, gastar tanta cartoleta com ele, ele merece, né? A faixa de capitão. Rodrigo, aí da sua casa, pode jogar na tela. Porque é carimbo de capitão para Marinho enfrentando aí o seu ex-clube, o Ceará. Mas a rodada, pessoal, está excelente para atacantes. Tem ótimos nomes, né? Keno, do Atlético Mineiro. Bruno Henrique, do Flamengo. Voltou a ser aquele Bruno Henrique que a gente conhece. O Pedro, do Flamengo, que vai substituir o Gabigol suspenso. Pepe, do Grêmio. Renato Kaiser, do Atlético Paranaense. Essa já é uma aposta um pouco mais ousada. E, ó, vários outros nomes ficaram de fora aí. Mas esse eu trouxe para destacar para vocês. O técnico, né, vai ser o Rogério Senne, do Flamengo. Primeiro, ponto importante. Não é um técnico que está muito caro, né? E não é o ideal a gente ficar gastando muita cartoleta com um técnico. Então, Rogério Senne está num preço bacana. Menos de 10 cartoletas. O Flamengo está firme ali na briga pelo título. Vem de quatro vitórias consecutivas. Enfrenta o Fortaleza. Jogo fora de casa, mas sem torcida. E o Fortaleza está num momento de declínio. Não vence a quatro rodadas. Está se aproximando da zona de rebaixamento. E com o Flamengo em alta, tem boas chances de isso resultar numa boa média para o Rogério Senne. Outros técnicos, para quem quiser investir um pouco mais aí, e são técnicos de potencial. Abel Ferreira, do Palmeiras, o Sampaoli, do Atlético Mineiro, Cuca, do Santos, e o Renato Gaúcho, do Grêmio. Bem, vocês viram o Marinho, né? É o meu capitão. Vídeo de Natal, tinha que ter um capitão especial. Então, o Marinho é o meu capitão. Mas temos outras ótimas opções. O Keno, do Atlético Mineiro. O Bruno Henrique e o Pedro, do Flamengo. O Pepe, do Grêmio. Rafael Veiga, do Palmeiras. Dá para variar bastante o capitão aí nessa rodada. Pessoal, antes de passar, passei as dicas aí por posição. E antes de passar a escalação, o nosso time final, não esquece de me seguir no Instagram, hein? Cartoleiro GP, me segue por lá. Contato diário, muita interação com vocês. É outro canal para ajudar vocês também ao longo de toda a temporada. Então, me segue aqui no Cartoleiro GP. Agora sim, vamos ver como é que ficou o nosso time principal. Escalado e pronto para essa rodada 27. A última rodada de 2020. Time entrando aí na tela para vocês. Vamos escalados então. Com o Tadeu no gol, Arana e Vinha nas laterais. David Brás e Natan, do Flamengo, na zaga. Meio de campo com o Veiga, o Jean-Pierre e o Patrick. E o ataque com o Marinho, o capitão, Keno e Pedro. Técnico é Rogério Senne. E o custo desse time, 136,65 cartoletas. Lógico, pessoal. Você encaixa um Marinho, caras mais caras. Você tem que fazer alguns sacrifícios. Na zaga, por exemplo, eu queria escalar o Rodrigo Caio. Mas aí coloquei o Natan, que é um pouco mais barato. No ataque, ao invés do Bruno Henrique, coloquei o Pedro. Mas aí vocês vão administrando de acordo com as cartoletas. Todos são ótimas opções. E, pessoal, lá quando o campeonato começou, eu falei pra vocês que a gente ia ficar junto no Natal, no Ano Novo. Então, nesse sábado, 26 de dezembro, logo pós-Natal, temos a nossa live. Lógico que eu vou fazer live com vocês. Live nesse sábado, 11 horas, nosso horário tradicional. Live especial pós-Natal, pré-Ano Novo, pra ajudar vocês no dia do fechamento de mercado dessa rodada 27. em que, além de fazer ajustes nos times da rodada, que eventualmente preciso fazer, eu passo mais de uma hora ali só tirando dúvida de vocês em todas as posições. É muito produtivo e você vai gostar. Então, conto com a presença, nossa live nesse sábado, às 11 da manhã. E, pessoal, falei de time caro, o Marinho, coisa e tal, mas não se preocupe. Aqui tem tudo à disposição de vocês. Sugestão de time bom e barato, custando menos de 100 cartoletas, mas com potencial de pontuação. A gente coloca aqui no comentário em destaque. Até sexta-feira, né? Creio que sexta-feira eu coloco ali. A gente coloca pra vocês, tá bom? Time bom e barato aqui no comentário em destaque. Agora, pessoal, hora do nosso time. Tudo ou nada time voltado pra Liga Tiro Curto. Vocês lembram que na rodada passada eu falei que um dos meus times Tiro Curto tinha faturado um prêmio lá na Futilocos, né? Tinha ficado na posição 69. Nessa rodada, de novo, pessoal, um dos meus times Tiro Curto, eu fechei a defesa do Vasco, ajudou bastante ali. E fiquei na posição 95. Também garantiu um trocadinho ali, porque na Futilocos os 100 primeiros são premiados, né? Então também garantiu ali premiação. Segunda rodada consecutiva com um dos meus times Tiro Curto aí faturando, né? É muito legal disputar esse tipo de Liga. Então por isso que eu também passo aqui uma sugestão de time pra vocês, ficarem ligados em estratégias que podem ser usadas, né? Aqui vocês sabem, a ousadia tem que ser maior. Então vamos lá. Time pra Liga Tiro Curto entrando aí na tela pra vocês. Vou apostar em fechar defesa do Flamengo nessa rodada com Diego Alves, Isla, René, Rodrigo Caio e Natan. Aí no meio de campo, uma dobra do Inter com Patrick e Thiago Galhardo, além do Gabriel Menino do Palmeiras. Ataque, dobra do Flamengo com Bruno Henrique Capitão e Pedro e o Caio Jorge, garoto do Santos que tá em grande fase pra completar o time. Técnico é Rogério Senne. E o custo dessa equipe, 110,98 cartoleiras. Bem, pessoal, falei da Futilocos, né? Então vocês sabem, a Futilocos é a nossa liga parceira pra tiro curto nessa temporada. É a liga que eu recomendo que vocês joguem, participem, né? Vocês estão vendo aqui, né? Quem sabe garantir aí um presentinho extra de Natal, uma premiação bacana. Aposto é só 5. Quanto mais gente participar, maior é a premiação distribuída. E aquilo que eu já comentei, né? Os 100 primeiros são premiados. Então, rodada passada eu fiquei em 95º, né? Posição 95º e, ó, garantiu uma premiação. Então, vale muito a pena. Pra você participar, colocar o seu time lá, o link está aqui na descrição do vídeo. Tá certo? Aliás, falando em Futilocos, ó, fiquem ligados aqui que tem surpresa nesse vídeo, hein? Tem surpresa nesse vídeo, fiquem ligadinhos. Mas antes, vou passar pra vocês o nosso time de valorização. Também é mais um time, mais uma estratégia que eu passo aqui pra vocês. Time focado em ganho de cartoletas. Porque você vê, ó, essa rodada, por exemplo, pra escalar Bruno Henrique, Marinho, Keno, Arrascreta, tem que ter cartoleta. Então é importante você colocar sempre no seu time, eu falo, uma, duas peças focadas em valorização. E também pra quem disputa a Liga por Patrimônio, esse time é ideal. Rodada passada, essa equipe foi muito bem. Você vê o extrato bancário aqui, ó. Ganhou mais de 10 cartoletas. Em uma rodada apenas, esse time ganhou mais de 10 cartoletas. Ganhou de 11,12. E esse time já tem 338,79 cartoletas acumuladas. Time de valorização entrando aí na tela pra vocês. Nessa rodada, com Luan Poli do Esporte no gol, laterais, Vinha e Vitor Luiz. Na zaga, Luiz Felipe dos Santos e Gustavo Gomes. Meio de campo, Everton Ribeiro, Rafael Veiga e Jean-Pierre. Olha, baita meio de campo. E o ataque muito forte também, hein? Com William Bigode, Savarino e o Marinho, capitão técnico Renato Gaúcho. Custo desse time, 117,79 cartoletas. E vocês já sabem, né, pessoal? Passei os times aqui pra vocês. Mas não é pra pegar e copiar o time, né? Tão várias opções em cada das posições. Tomem como base as dicas. Mas tenham as apostas pessoais de vocês. Sigam o feeling. Falando em feeling, né, pessoal? Vocês são testemunha. No vídeo de dicas passadas. Quem era o meu capitão no vídeo de dicas passadas? Eu tava afim de ousar. Coloquei, né, o Claudinho como capitão aqui no vídeo pra vocês. Aí, ao longo da semana, refleti, resolvi alterar. Porque, enfim, achei arriscado. Vai que o Gabigol desce aquela metade, vai ficar pra trás. Coloquei o Gabigol. Olha só o que aconteceu. Se eu tivesse seguido o meu feeling, colocado o Claudinho de capitão, teria pontuado muito mais, teria me diferenciado na rodada. O que eu falo, pessoal? Tá com o feeling? Siga. Siga aquela aposta do coração. Beleza? Hora do nosso salve, cartoleiros. E esse é um salve especial. Porque hoje é vídeo de Natal. Eu não vou ler nomes aqui, mas vou fazer algo melhor. Ao invés de ler aqui alguns nomes, eu vou dar um presente de Natal pra vocês. Já fiz essa semana lá no Instagram. E vocês aqui também, inscritos do YouTube, merecem. Eu vou dar cinco camisetas especiais, cinco camisetas exclusivas do canal. Pra vocês aqui, inscritos do YouTube que acompanham o canal. Deixa eu até pegar ela aqui, pra mostrar pra vocês. Até deixei ela do lado aqui. Olha essa camiseta, pessoal. Bonita demais essa camiseta. Tecido esportivo mesmo, tipo camisa de futebol. Ela é essa camiseta feita em parceria com a Futilocos e com a Oceanic Sports, que produz o uniforme. Então, muito bacana. Vou dar cinco dessas camisetas pra vocês aqui no YouTube. Mas, beleza, professor. Como é que eu faço, então, pra participar? Deixa eu deixar a camiseta aqui, certinho. Beleza. Como é que faz pra participar? Atenção aqui na tela. E eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo também. Primeiro, tem que deixar o like nesse vídeo. Se não deixar like, não vai poder concorrer. Outra coisa, tem que ser inscrito aqui do canal. Se não for inscrito, também não pode concorrer. Falei. A camiseta é feita em parceria com a Futilocos e com a Oceanic Sports. Então, segue a Futilocos lá no Instagram e segue a Oceanic também no Instagram. Os Instagrams estão aparecendo certinho, futilocos.oficial e Oceanic Sports. Outra coisa, aqui vocês já sabem, né? Eu recomendo a liga de tiro curto. Então, tem que ter o cadastro lá no site da Futilocos. Que é esse link que eu passo pra vocês participarem das ligas. Também vou deixar aqui na descrição. Tem que ter inscrição lá na Futilocos. E tem várias coisas que é só pra quem tá ligado mesmo, porque tem que merecer ganhar essa camiseta. Finalmente, comenta aqui nesse vídeo com a hashtag quero essa camisa. Hashtag quero essa camisa. Então, resumão, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, segue a Futilocos no Instagram, segue a Oceanic no Instagram, cadastro no site da Futilocos e hashtag aqui nos comentários. Hashtag quero essa camisa. E aí você vai estar concorrendo. E eu não vou dar uma não. Cinco dessas camisetas como um presente de fim de ano vocês merecem muito. Beleza? Resultado, eu trago lá no nosso primeiro vídeo de dicas do ano em 4 de janeiro. Então é isso, cartoneiros. Olha, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de dicas. Aguardo vocês na live do sábado. A gente vai fazer dia 26 aí. Pós-natal, pré-ano novo. Espero todos vocês. Um feliz Natal pra todos. Aproveitem muito esse tempo tão especial aí de fim de ano. Aproveitem bastante. Se cuidem. Fiquem com Deus. Um abração pra todo mundo.